Aí na quarta-feira, depois do anúncio da demissão do técnico Marcelo Oliveira e da escolha do Luxemburgo, nós fizemos uma outra enquete. Mas quase duas mil ligações, quem ganhou a camisa do Cruzeiro foi o Maximiliano do Santos do bairro Carlos Praça, aqui em BH. E o resultado foi, você aprova a troca de Marcelo para o Luxemburgo? Sim, 40%, não 60%. Lucha, o que você acha disso? Não é novidade do futebol, não tem assim uma história diferente. A minha saída também do Flamengo, os torcedores não queriam que eu saísse bastante resistente quanto a minha saída, foi uma decisão da diretoria. Isso pertence ao futebol, eu não vejo nada diferente do que o futebol. Os questionamentos, o que vai fazer tudo isso mudar? Resultado, resultado de jogo muda tudo. Aí chegou um técnico, mudou o ambiente, aí passou tempo, daqui a pouco eles também vão... Ah, pô, mandou o Vanderlei embora, mas não devia mandar. Essa discussão vai ser eterna no futebol, não vai mudar. É verdade, certíssimo. Não, não vai mudar.